Bom, a memória de uma cidade tem que ser preservada, não é mesmo? Bem, no Brasil isso não é regra e sim a exceção. Geralmente o desenvolvimento está associado à demolição de edifícios que registram como chegamos até aqui. Em Mojimirim, um prédio residencial está sendo construído ao lado de um patrimônio histórico e sem tomar nenhum cuidado com a estrutura de quase 200 anos de uma igreja. O resultado? As paredes estão rachando e o piso sedento. Isso porque anos atrás a igreja passou por uma restauração, dinheiro jogado fora. Agora, por motivo de segurança, 120 crianças tiveram que sair do educandário que funcionava ali. Aqui deu problema, toda essa parte... O tamanho das rachaduras assusta. Algumas têm a largura de um dedo. Olha aqui, isso está comprometido, não tem solução. Algumas sobem pelas paredes centenárias da igreja Nossa Senhora do Carmo em Mojimirim. Rachaduras em cima da janela. Os problemas apareceram depois que uma grande obra começou a ser feita ao lado da paróquia e chegou a ser embargada pela prefeitura. A liberação só aconteceu depois que os próprios operários começaram os reparos nas rachaduras. Mas quando isso aconteceu, a polêmica já tinha sido criada. Eles restauraram, aparentemente fizeram o trabalho, só que não resolveu. Então, continua novamente o problema. A igreja é tombada pelo patrimônio histórico. Isso foi feito de taipa de pilão. Foi um padre roque em 1800, por volta de 1840, que comprou os escravos e aqui, com a mão dos escravos, construíram esse templo. Em 2004, a igreja passou por uma grande reforma, como mostramos aqui na IPTV. Restauradores cuidaram de todos os detalhes. O altar foi folheado a ouro. E agora, por causa do risco, as missas foram suspensas. O educandário que promovia atividades para 120 crianças e funcionava nas salas da igreja há 56 anos, teve que ser interditado. Enquanto lá fora as obras continuam, aqui dentro, onde funcionava a sala de artes para as crianças, todo o material está empilhado, empoeirado, tinta, canetinha, tudo que as crianças usavam ficou por aqui. E nessa parede, olha só, uma rachadura enorme, muito grande mesmo, que preocupa os pais, que deixam os filhos aqui. Para você ter uma ideia da gravidade desse problema, nós pegamos este tubo de papelão e vamos colocar no chão para ver o que acontece. Ele vai correndo. Dá para ver o quanto que o chão da igreja está cedendo. Nesta sala, caixas, cadernos, mochilas e até fantasias das crianças ficaram para trás. Na Biblioteca Nova, os livros continuam no mesmo lugar. Não deu para levar muita coisa para a casa que foi alugada de improviso pelo responsável pela obra. Os cômodos são pequenos. Por causa da falta de espaço, algumas crianças têm que fazer a refeição do lado de fora. De certo modo, é uma casa boa, é uma casa grande, mas não tem a dimensão da casa que nós tínhamos lá, com os espaços que nós tínhamos lá também. Aqui não tem sala de informática, aqui não tem espaço para fazer educação física, lá em cima tinha a quadra, aqui não. Interferiu na parte de leitura, biblioteca, lá tem, aqui não. Lá tem consultório dentário, lá dentro da instituição, aqui não. Nós procuramos o responsável pela obra, mas ninguém quis falar com a nossa equipe. Eu queria falar com o encarregado da obra, ele está aí, um engenheiro? Sou eu. O senhor é um engenheiro. Como o senhor chama, Daniel? Daniel. O senhor é o Daniel, né? A gente queria saber sobre a situação que está lá a igreja, né? A obra está sendo feita, mas a situação da igreja está muito ruim, nós vimos as rachaduras lá. O que vai ser feito? Vocês fizeram com autorização? Como é que foi isso? Fala com o Wilson Bonetti. Quem é o Wilson Bonetti? O proprietário daqui. Mas o senhor não é encarregado da obra? Sim. O senhor não pode responder? Fecha a porta na nossa cara. Os pais das crianças dizem que dependem do educandário para deixar os filhos quando não estão na escola. Meus pais são doentes, eu não tenho tias e tios que possam estar ficando com ela. E lá era uma instituição que dá um desenvolvimento maravilhoso para o nosso filho. Eles ficaram revoltados com tudo o que aconteceu. O serviço que eles fizeram não deu, porque eles malemaram, acho que foi lá, pôs o cimento e passou o negócio assim, tá bom. Eles fizeram uma parte de engenharia lá que eles já tinham que ter tido visão do que poderia ter acontecido. Porque o local é ao lado, né? Então, assim, eu fiquei bem, assim, horrorizada com a situação. Eu só não consigo entender como que a prefeitura, sendo que ela tem engenheiros formados, atestou que a obra estava, que a instituição estava em condições de voltar a ser usada. As pessoas que gostam da história choram, né, de ver a história ir pro chão. Os nossos casareus históricos já foram por chão em troca dos estacionamentos. Agora, começam os prédios históricos a ir por chão em troca dos edifícios. Até onde nós vamos parar? O Jimirim é uma cidade importante na história regional, mais antiga que Campinas. No entanto, cadê os nossos prédios históricos, os nossos casareus? O poder público tem que tomar uma iniciativa urgente no sentido de preservar o patrimônio histórico. Bom, e a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mojimirim deu a seguinte resposta a tudo isso que nós mostramos aí. Por causa das novas achaduras que apareceram, disse que, se necessário, vai agendar uma reunião com técnicos e representantes da empresa que pertence ao jogador rival do hoje em Angola, na África. Já os representantes da construtora negam que a obra seja responsável pelos problemas na estrutura da igreja e, consequentemente, do educandário. Culpam a idade avançada do prédio e afirmam que, mesmo assim, a empresa está voluntariamente ajudando nos reparos. Culpam a idade avançada do prédio e afirmam que, mesmo assim, a empresa está voluntária. Culpam a idade avançada do prédio e afirmam que, mesmo assim, a empresa está voluntária.